Fala pessoal, tudo bem? Nesse vídeo aqui eu vou falar pra vocês como que vocês fazem pra aprender matemática utilizando flashcards. O sistema que eu vou ensinar pra vocês de flashcard é um sistema automatizado que é chamado ANC. Então a gente vai pra tela aqui e vocês vão ver como é que eu tô fazendo pra aprender matemática... A matemática do ensino fundamental e a matemática do ensino médio direto no ANC. Ok? Vamos lá. Então você tá vendo aí que eu tô... Deixa eu clicar aqui em baralho. Olha só. Essas são todas os baralhos. Por que chama de baralho? Porque é como se fossem os cardzinhos de jogo, tipo baralho normal, baralho de cartas e tal. Então, aqui tem todas as coisas que eu tô aprendendo agora. E aqui nessa pasta de estudos é que eu coloco a maioria dos meus cards aqui. Ok? Se eu vim aqui em estudar agora, vai ter aqui uma pergunta. Posso ter uma fração cujo denominador tem uma raiz? Aí não. Por quê? Porque quando tem uma raiz no denominador, você precisa racionalizar a fração. Beleza. E como é que eu faço pra aprender isso? Eu estudei aqui um... Eu tô estudando racionalização de denominadores. Aí o que eu fiz? Eu fiz anotações em mapas mentais. Ok? Eu capturei toda a informação em mapas mentais. E aí agora... Quando eu digo agora, eu quero dizer o seguinte. Eu estudei. Capturei a informação em mapas mentais. Depois, 24 horas depois, eu revisei o mapa mental. E depois que eu revisei, eu tô colocando essa informação no antes. Como perguntas, cujas respostas serão o que eu entendi aqui que tá no mapa mental. O bom, a facilidade que tem aqui, é que como é matemática, matemática é bem certeiro. Porque, por exemplo, caso 1 da racionalização. 1 sobre a raiz quadrada de 2. Aí você pode simplesmente perguntar, como é que eu faço pra resolver 1 sobre a raiz quadrada de 2? E aí você escreve no papel a resposta e olha a resposta lá. Vamos ver aqui no Anki como é que eu faço. Vamos lá. Eu clico aqui em adicionar. Aí vai aparecer essa parada aqui. Entendeu? Aí você adiciona aqui, ó. Onde tem front. Quer dizer frente. Back. Quer dizer costas. Ou seja, as costas do baralho. Ok. Então, eu tenho aqui nas minhas anotações. Eu já anotei o caso 1 hoje. Eu vou anotar o caso 2. Aí eu venho aqui, ó. Eu abro o Paint. E eu simplesmente vou escrever. Vamos lá. O que que eu vou escrever lá? Então, eu tô aqui no Paint. Eu tô aqui no Paint. E aqui eu tenho o primeiro exemplo. 2 sobre 3 vezes a raiz quadrada de 5. Ok. Aí como é que eu resolvo isso aqui? Aí eu simplesmente venho. Seleciono isso aqui. Vou no teclado. Ctrl X. Recorto. Ou Ctrl C. Que é copiar. E eu escrevo algo assim. Por exemplo, o tema principal. Racionalização de denominadores. Racionalização de denominadores. Aí eu dou um comando. Resolva. E aí eu coloco a imagem. Tá aqui, ó. 2 sobre 3 raiz quadrada de 5. Aí eu quero resolver isso aqui. Nesse caso aqui, eu tô fazendo o flashcard. Quando eu for revisar ele, eu vou olhar isso daqui e vou resolver num papel. Ok? Beleza. Aí agora eu tenho que cuidar da resposta. Qual que vai ser a resposta? Vamos aqui no Paint. A resposta vai ser o quê? Vamos lá. Como isso aqui é uma parada que vai ser fruto da minha revisão, eu vou colocar o passo a passo certinho. Ok? Então isso aqui vai ser 2 sobre 3 raiz de 5. Isso aqui, pra mim, resolver eu vou multiplicar pela raiz de 5 em cima e embaixo. Ok? Aí em cima vai ficar 2, calma, 2 raiz de 5 e embaixo vai ficar 3 que multiplica raiz de 5 vezes raiz de 5. Aí você sabe lá que multiplicação de raiz de mesmo índice, eu conservo o índice e multiplico os radicandos. Aí eu venho aqui, plá, plá, plá. Entenda que você tem que ter aprendido o conteúdo. Não é aquele negócio que, ah, eu vou usar o flashcard, eu vou usar o mapa mental e o milagre vai acontecer na minha mente e eu vou aprender o conteúdo. Não. São ferramentas que garantem que você não vai esquecer o conteúdo que você aprendeu. Que você entendeu. Você tem que ter entendido. Ok? Aí você pode usar a auto-aula, que eu falo em algum dos meus vídeos. Aí, por exemplo, aquele meu vídeo, meu método poderoso de estudos, eu falo da auto-aula. Você precisa saber se você realmente entendeu pra não confundir. Vamos lá. 5 vezes 5, 25. Aí você sabe que 25, na verdade, é 5 ao quadrado. Então, a raiz quadrada de 5 ao quadrado é 5. Aí, 3 vezes 5 é igual... Vou colocar um igual aqui embaixo aqui. 3 vezes 5 é igual a 15. Então, eu vou ter o 2 raiz de 5 sobre 15. 2 raiz de 5 sobre 15. E esse vai ser a resposta final. Toda vez que tem uma resposta final, tem sempre alguém que tem essa mania. Eu não sei de onde que ela surgiu, mas eu também tenho essa mania de fazer esse tracinho, esses 3 tracinhos aí. Ctrl-C ou Ctrl-X, resposta, colar. Basicamente é isso. Quando amanhã eu for fazer a revisão disso aqui, o que eu vou precisar fazer? Eu vim aqui, aí vai ter essa pergunta. Racionalização de denominadores. Resolva. Aí vai ter esse aqui. Aí eu vou pegar um papel, aí eu vou tentar resolver no papel. Beleza. Aí depois eu vou olhar o resultado. Entendeu? Vou olhar o resultado. Deixa eu mostrar aqui mais ou menos como é que ficaria. Adicionar. Deixa eu fechar isso daqui. Vamos aqui no ANC. Baralhos. Estudos. Olha só. Aquilo que eu acabei de escrever lá, está aqui agora em Novos. Eu só reviso isso aqui depois de 24 horas. Mas vou fazer uma exceção aqui só para te mostrar como é que ficaria. Como é que ficará, no caso. Eu clico em estudar agora. Posso ter uma fração cujo denominador tem uma raiz. É o que eu estudei agora. Aí eu vou lá e penso na resposta. Ok? Não é aquele negócio de roubar não. Tipo, ah, você vai olhar a resposta para depois dar a resposta. Não. Você vai pensar na resposta. Você vai escrever. Você pode dar uma auto-aula aqui também. Se você quiser. E aí você vai, depois de até a resposta em mente, mostrar a resposta. Você clica. Não. Olha só. Curta e grosso. Não. Aí você pensa. Pô, eu achei que era. Ah, não. Eu achei que não era. Ah, não. Eu fiquei em dúvida. Eu não sabia exatamente. Eu tinha... Eu estava meio que 50 a 50. Beleza. Aí você pode fazer aqui. Você vê essas três possibilidades. Olha. Errei. Bom. E fácil. Se você clicar em fácil. Presta atenção aqui. Daqui a quatro dias esse card vai aparecer para você novamente. Se você clicar aqui, foi bom. Ou seja, se você meio que quase acertou. Ok? Aí você vai ver esse card daqui a 10 minutos. Vai aparecer para você revisar. E se você errou, daqui a um minuto ele vai aparecer novamente. Ou seja, o programa ele é responsável por fazer com que você não esqueça. De novo. Você tem que ter aprendido. Você tem que ter entendido o que você colocar aqui dentro. Porque senão não vai adiantar em nada. Ok? Aí eu acertei. Beleza. Eu vou clicar em fácil. Aí daqui a quatro dias vai aparecer para mim. Entendeu? Aí eu vou em baralhos, estudos. Estudar agora. Racionalização de denominadores. Não foi aquilo que a gente colocou lá agora? Ah, não. Foi o que eu coloquei hoje mais cedo. Ok. Mostrar. Como é que faz essa racionalização? Eu multiplico por essa raiz aqui. Depois vai ficar 1 sobre raiz de 2 sobre a raiz quadrada de 4. Que vai dar 2 ao quadrado. Que vai cortar. E vai ficar 1. Que vai ficar raiz de 2 sobre 2. Aqui, raiz de 2 sobre 2. Isso aqui é fácil, né? Qualquer um faria. Raiz de 2 sobre 2 é a resposta final. E aí você... Pô, eu acertei. Clique em fácil. Eu não recomendo que você faça esses exercícios logo depois de ter estudado. Porque a informação vai estar super fresca na sua mente. E você pode simplesmente esquecer. Quer dizer, você pode simplesmente usar essa informação que está fresca. Não está consolidada. Para responder as questões. E aí depois, quando você realmente precisar dela, um dia depois, uma semana depois, não está na sua mente. Por isso que eu faço o seguinte. Eu anoto tudo no mapa mental. E aí 24 horas depois eu reviso o mapa mental e coloco no antes. Que é o que eu recomendo que você faça. Atonalização de denominadores. Está aqui aquele que a gente acabou de colocar. Eu não vou responder. Eu vou deixar para amanhã. Está aí. Então pessoal, é assim que eu estou aprendendo a matemática. Basicamente, eu pego a informação que eu quero aprender. Eu pego aquela matemática que eu vi no vídeo, que eu li no livro. Ou que eu estou fazendo exercício. Eu pego aquilo. Eu coloco em mapas mentais. Ok? Para mim ter certeza de capturar aquele insumo. Aquele... Eu não sei se insumo é a palavra certa. Eu pego aquele resumo. Aquele conteúdo mais importante. Aqueles 20% que dá 80% dos resultados. Aquela informação realmente importante do que eu estou aprendendo. Tenho certeza de anotar aquilo. Para eu não esquecer depois. Um dia depois. 24 horas depois. Eu vou lá e passo essa informação toda para o Anki. Ok? Esse papel aqui. Assim que eu acabar de passar isso daqui para o Anki. Eu rasgo e jogo fora. Não tem mais muita utilidade. Mas. É muito importante que você tenha entendido. o que você estudou. Ok? Não só anote aleatoriamente. E... E... E ache que só porque você está usando o mapa mental. E está usando o flashcard. Você vai... É... Realmente aprender. Para você realmente aprender. Você precisa ter entendido. Quando o professor. Quando você leu no livro. Quando você viu a palestra. Entendeu? Então como é que você aprende matemática usando o... Como é que você aprende matemática? Qual que é o meu método para aprender matemática? Você usa... Você primeiro entende a informação. Depois você captura a informação em um mapa mental. 24 horas depois. Revisa o mapa mental. E passa as informações mais importantes. As informações... É... É... Que você quer... É... Na sua memória de longo prazo. Passa... Para o Anki. Ó. Dica. Bônus. Passa exercício para lá também. Olha só. Imagina aquele exercício que você demorou algumas horas para responder. Ou aquele exercício que foi difícil. Mas aí depois que o professor te conduziu pelo caminho. Você conseguiu responder. Olha só. Você coloca ele no Anki também. Você faz aquilo que eu mostrei no vídeo. Escreve ele no... No... No Paint. Ou mesmo... Tira uma foto dele do celular. Ou vai no... No Google Imagens. E acha uma imagem de um exercício resolvido. E faz essa... Essa... Coloca lá. Para que ele fique de revisão espaçada. E aí tipo assim. Uma... Uma... Um... 24 horas depois de você ter feito aquele exercício. Que você tende a esquecer. Boa parte do... Do caminho que você traçou. Para chegar lá. Você já vai ter esse... Esse exercício. Esse caminho. É... Traçado na sua mente. E fortificado. Toda vez que você revisa. Você vai revisar ele em um dia. Quatro dias. Trinta dias. Um... Seis meses. Um ano. Porque o Anki vai ter certeza. Vai... 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 Vai ter esse trabalho. De fazer com que você... Não esquece... Não esqueça dele. Ok? Então... Era basicamente isso. É... Se você quiser... Contribuir. Passou um gato ali. Se você quiser ajudar o canal. Apoie o canal no apoia.se barra aprendizado acelerado. Tem um monte de recompensas, viu? Para quem apoia o canal. Tem recompensas como um grupo no WhatsApp. Onde eu vou responder se você tiver dúvida durante o seu estudo. Tem... É... Hum... Tem Hangout. Hangout também. Para... Eu acho que é uma ou duas vezes no mês. Para os apoiadores. Tem... E tem outras coisas lá que eu escrevi lá. Dá uma olhada. E se você tiver interesse. É... 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 É como se você estivesse investindo no futuro desse canal. Se você acha que o canal tem um bom futuro. Para criar mais cursos. Para você e para as outras pessoas assistirem e aprenderem mais. Aprenderem mais rápido. Apoie o canal. Ok? Então... Dúvidas sobre o conteúdo que eu passei aqui. Escreva lá nos comentários. Se for uma super dúvida. Se muita gente tiver... É... Algum problema com... Aquele ponto específico. Eu gravo um outro vídeo explicando ele detalhado. É só isso. Tchau.